Tem um segredo muito especial Sou o único que sabe o respeito de gente pequena que mora entre nós São os Mini Aventureiros Hoje é feriado O que vamos fazer hoje? Para aí, diga, agora mesmo Não dá tempo, não dá tempo, por favor Ele vem vindo Venham para casa Vem, pai Os Mini Aventureiros A cidade perdida dos pequeninos Uma distribuição Mundo Mágico Versão Brasileira BKS Controle da Defesa Civil para o Posto Número 10 Responda Muito bem, Spike Aqui é o Posto Número 7, chamando o vovô Emergência, emergência Ah, não fique sofrendo o ar quente no canudo, Dick O que foi? Bem, não estou vendo com exatidão Tem tanta gente grande no caminho Estão cavando feito uns desesperados Acho que encontraram alguma coisa Veja só, uma estátua do tamanho do meu dedo Olha só, ela tem rabo Tem rabo Oh, não! Dei rabo! Extra Pequena estátua, grande descoberta É, eu acho que é isso mesmo A estátua do Rei Iota Antigo regente da cidade perdida dos pequeninos Minha nossa Dizem que a cidade perdida desapareceu milhares de anos atrás Mas eu pensei que fosse apenas um mito Eu acho que é verdade Ei, aqui diz que a estátua está guardada no departamento de arqueologia da faculdade de Grand Valley Alguém tem que ir até lá buscar uma cópia daquela inscrição Se os grandes a decifrarem antes de nós Pode ser tarde demais para todos nós Eu tenho que pôr as mãos nessa estátua, Peterson Um exame minucioso de sua inscrição pode me dar uma pista importante sobre os pequeninos Mas como vamos pegá-la? Só precisamos visitar a faculdade e pedi-la emprestada Aquela estatueta pode ser importantíssima Nunca sabemos o que vamos achar quando estamos cavando Se ao menos descobríssemos o significado daquela pequena cauda Ela tem rabo? Henry, o que aconteceu? Nada, só estou meio cansado Acho que preciso ir para a cama mais cedo Isso é terrível Deviam me contar que os meus pais descobriram uma estátua de um pequenino da antiga idade Não queríamos que se preocupasse Mas estou preocupado Eu adoro os meus pais E jamais conseguiria perdoá-los se fizesse alguma a vocês Não tenho outro saído Eu preciso roubar a estátua Tomar é contra a lei Nunca leva a nada a lei de problemas Mas é uma emergência Vamos descobrir outra maneira Venha, Dink Temos que correr Ei, esperem por nós Todos a bordo do Expresso Grand Valley Onde vamos? A faculdade Temos que pegar uma cópia daquela inscrição para o Dr. Speck o decifrar É melhor se segurar em mim, Lucy Dizem que se tem bala para a faculdade corre muito Lá vamos nós Vamos fazer uma pequena viagem Ai, Lúcida, me aperte, por favor Estamos chegando perto do poeiro Preparem-se para o mergulho Parece que agora a navegação é tranquila Vamos chegar à faculdade daqui a pouco Sei que roubar é errado, Spike Mas este é um problema especial Se eu ficar parado aqui, meus amigos podem sofrer Não posso deixar que meus pais decifrem a inscrição E façam algum mal aos meus amigos Vamos, Spike Temos muito o que fazer Espere por mim aqui fora, Peterson Esta é a sala de arqueologia E a estátua deve estar dentro daquele armário Como chegaremos até lá? É bem simples, cara Lucy Vem comigo Segurem, pessoal Subindo, vovó E como a gente para essa coisa? Ah, eu sei lá, vovó Como a gente para isso? É o nosso andar, vovó Ora, isso é que eu chamo de elevador especial E é isso que eu chamo de cabeça oca Vamos procurar a estátua O que foi isso? Eu não vi chegando Eu vou nos esconder Vovó Vovozinho, olhe A estátua do rei Ioto Temos que pegar a inscrição Meu doutor Caçadura está atrás de nós Não pode escrever mais depressa Não com a mão tremendo do jeito que está Papão, ele... O doutor Caçadura roubou a estátua? É, mas já temos a inscrição Temos que levar para o doutor Speckles Esta é a sala de pesquisa dos meus pais O que precisamos fazer agora é procurar a estatueta É esta aqui, vamos embora Estou vendo a inscrição, Peterson Espero que nosso computador adecifre Veja, doutor Caçadura, está aparecendo na tela Sob a luz da lua cheia, meu povo voltará à cidade perdida dos pequeninos Deve haver uma cidade perdida soterrada no local onde encontraram esse estátua Esta pode ser a prova que eu queria para provar minha teoria de que os pequeninos existem Depressa, Peterson, hoje tem lua cheia Temos que chegar ao local da escavação antes que seja tarde demais Vovô, eu peguei a estátua Você é o quê? Eu sei que o senhor não queria que eu roubasse, mas eu sabia que era importantíssima para o senhor Essa não é a verdadeira, é uma cópia Isso mesmo, nós vimos o doutor Caçador trocá-la pela verdadeira enquanto estávamos copiando a inscrição Mas eu... Já fez muita besteira por hoje, é melhor devolver a estátua Mas o senhor disse que ela é falsa Consegui Sob a luz da lua cheia, meu povo voltará à cidade perdida dos pequeninos O que isso quer dizer, doutor Speckles? É o que eu pensava Este livro menciona que muito tempo atrás Os sons mágicos do rei Iota lançaram um encanto sobre toda a população dos pequeninos Então, quando a luz da lua cheia bater na estátua Todos os pequeninos vão entrar num transe mágico e voltar para a cidade perdida como um bando de zumbis Não é assim, Dink Como o doutor Caçador está com a estátua Quem estiver sob o encantamento vai se dirigir diretamente a ele Depressa, tapem os ouvidos Precisamos entrar em contato com os outros pequeninos e pedir que tapem os ouvidos também O que foi o que o senhor disse, vovô? Não estou ouvindo nada, Dink O que foi que ele disse, doutor Speckles? Como disse, Dink, fale um pouco mais alto Eu acho que aquele é o local onde a estátua foi descoberta Chegamos bem na hora A lua está prestes a sair de trás daquelas nuvens É a cidade perdida dos pequeninos Lucy, desliga esse negócio e vá dormir O que o senhor disse, vovôzinho? Escutem, escutem Vocês precisam tapar os ouvidos antes que a estátua do Rei Iota encante vocês e os transformem em zumbis Enquanto isso, não se esqueçam de avisar os vizinhos Tudo bem com eles, Dink? Estão ótimos, vovô, obrigado Vamos procurar Tom e Lucy Eu tive uma ideia melhor Vamos procurar Tom e Lucy Lucy, ainda bem que chegamos aqui a tempo O quê? Oh, não! O encanto pegou ela Ah, o que houve, vovô? A estátua do Rei Iota está chamando todos os pequeninos para a cidade perdida Ainda bem que eu encontrei vocês a tempo Tom, acorde! Ele sumiu Oh, não! O encantamento pegou ele Mamãe, papai! Não se preocupe, Lucy Eles estavam bem quando se encontrei andando por aí feito um casal de zumbis Oh, zumbis? Oh, não! Se o doutor caçador pegar eles, pode... Me larga, vovô! Me larga! Trata de ficar calminha, Lucy Temos que pensar antes de nos envolvermos num problema pior Ei, vovô, eu posso fazer alguma coisa? Já nos ajudou bastante, Henry É, recubra os ouvidos antes que esse som te transforme num zumbi Som? Mas eu não estou ouvindo nada É porque ele só afeta os pequeninos E já pegou a mamãe, o papai e o Tom? Estão sob o encantamento E indo direto para a cidade perdida com não sei quantos outros Temos que encontrá-los antes do doutor caçador Como vamos saber onde procurar? Só existe uma solução Um de nós tem que destapar os ouvidos Os outros vão seguindo enquanto o encanto o leva para a cidade perdida É uma boa ideia, vovôzinho Olha, eu vou te ajudar a tirar os seus tapo-ouvidos Eu não, seu bobo O voluntário é você Eu cheguei até a pensar que o senhor disse que o voluntário seria eu Eu disse Esta é a descoberta do século, Peterson Agora não terei mais problemas para provar a existência dos pequeninos Doutor caçador, um dos instrumentos está captando alguma coisa Batimento cardíaco subnormal Espere Olhe, tem mais de um É claro É isso que a inscrição da estatua diz Ela deve estar chamando os pequeninos para a sua antiga cidade natal Depressa, temos que executar nosso plano O que houve? Onde estou? Devo estar aqui no meu pesadelo Para onde ele está indo agora, Lucy? Ele está subindo no telhado Não pode ser a direção certa Não tem nada aqui em cima além do... Do avião do Dinky Os impulsos estão se acelerando Seja o que for, está se aproximando Abaixe-se Ainda bem que o Henry tem uma bicicleta para seguir o Dinky Olhem, é o Tom Puxa, Tom, você está bem? Olhem, isso deve funcionar Lucy Vovô O que eu estou fazendo aqui? O encanto do Rei Iota pegou você Temos que correr O Dinky está indo embora Vá com cuidado Essa não Está indo na direção do Doutor Caçador Coitadinho Vai ser capturado Não, se eu puder impedir Esperem aqui Doutor Caçador Está ouvindo esse barulho esquisito? Sim, está vindo bem dali O que foi que aconteceu? Você nos trouxe a cidade perdida, Primo Dinky Lucy, olhe Mamãe e papai Estão se aproximando da cidade perdida Nós temos que impedir Mas como? Já sei, podemos usar uma isca Certo, enquanto o Doutor Caçador vai atrás da isca A gente pega a estátua Me ajudem a fazer uns bonecos nas costas do Spike Muito bem, Spike Vá para o Doutor Caçador Vamos lá Olhe, tem alguma coisa no chão Bem ali Está aparecendo É mesmo Os pequeninos Eu peguei um Capitulei um pequenino É só a tartaruga idiota daquele garoto Não estou ouvindo se ele parou ou não É melhor a gente entregar aos outros Olhe A estatueta Ela subiu Bom trabalho Com os ouvidos cobertos, como saberemos que o encantamento parou? Ele não parou, veja Não, eles serão capturados Talvez não Tem uma outra inscrição aqui Ela diz Se os pequeninos não tiverem voltado Antes que os meus olhos se voltem para o templo O encanto se romperá E a cidade perdida desaparecerá para sempre Olhe, deve ser o templo Onde é que a gente está? E eu sei lá Mas eu acho que não devemos estar aqui para descobrir Vamos embora Pessoal, vamos voltar para a cidade Depressa, Peterson Pegue tudo o que puder Venham Venham, vamos cair fora daqui Oh não, os meus pais Depressa Ei, acho que perderam isso Doutor Hunter Então foi o senhor que roubou a estátua Eu, eu Oh não Olhe, ele destruiu a nossa escavação A prefeitura A prefeitura não vai gostar nem um pouco Quando souber disso, doutor Caçador Ainda bem que voltaram sãos e salvos Me desculpe por ter roubado a estátua, vovô Eu pensei que estava fazendo um favor a vocês Sei que teve boa intenção Mas grande ou pequeno nunca existiu bom motivo para roubar Tem toda razão, vovô Eu espero que o senhor me perdoe Não esquenta, a gente ainda te ama É, e existe uma coisa que não faz mal roubar Ah é? E o que? Um beijo Pequenas ideias para gente grande Estava correndo, Benton Onde arranjou essa jangada? Basta colar cristazinhas de sorvete em dois palitos de picolé Aí você pega um pedaço quadrado de papelão Faz dois furos e enfia uma tira de borracha Sou especialista em tiras de borracha Faça as suas pontas da borracha Pela ponta dos palitos de picolé E já está prontinha Vamos lá Não, espere A cola ainda se secou Oh, não Vamos lá Pela ponta dos palitos de picolé Legenda Adriana Zanotto